E aí, manos, beleza? Aqui tá falando o Apatip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six. E de hoje estamos aqui com um lobo solitário, porque o meu objetivo, mais do que nada aqui, é explicar pra vocês a parada das miras, né? Gerou uma discussão lá no grupo do Rainbow Six, o melhor grupo do Brasil, se você não faz parte ainda. Eu vou deixar o link aí na descrição, ver se eu lembro, talvez eu esqueça, mas enfim. É só você procurar o Rainbow Six, o melhor grupo do Brasil. Tem dois, tem o Rainbow Six Brasil e tem o melhor grupo do Brasil. O nosso, o melhor grupo do Brasil. E gerou uma discussão lá, porque recentemente o pessoal viu que eu troquei de mira, né? Eu troquei de mira, eu tava usando muito mais... Nossa, que grosso, o cara já mandou eu mamar eles. Eu troquei de mira nas minhas armas. Antigamente eu usava muito mais a ACOG, né? Aquela mira ACOG, ó. A mira que dá zoom, né? A mira do Rainbow Six que dá zoom, além do glass. Então a mira que é ACOG, ela dá zoom de vezes quatro, se não me engano. Eu parei de usar a ACOG pra utilizar mais a mira Red Dot, né? Acho que hoje é a minha mira favorita. E eu sempre usei muito a holográfica também, né? Mas eu usava normalmente a holográfica quando eu não tinha a opção de usar a ACOG, né? As armas que não tem a mira ACOG tem a holográfica. São poucas as que usam a Reflex ou a Red Dot. E ainda assim eu não usava a Red Dot. Antes eu usava a Reflex, né? Reflex que é aquela mira que tem um triângulozinho verde no meio, né? E você atira exatamente no topo dela. Eu tô devendo pra vocês, assim, há muito tempo, um guia de miras e explicar qual a diferença entre cada uma das miras. Mas mais do que isso, hoje eu queria só trazer um gameplay trocando ideia mesmo com vocês. Quando eu tiver mais tempo eu vou ver se eu paro pra editar. Por que o pessoal tá indo por cima? Ah, se ele conseguir explodir o teto, beleza. Mas é bom, termite aqui no avião é meio foda-se, né? Então a pegada é essa, tá ligado? Que eu só queria falar pra vocês... A galera tá falando comigo. Eu não consigo responder e jogar o mesmo tempo. Eu juro que depois eu respondo. Eu preciso me concentrar. Deixa eu morrer antes. Então, voltando. Então, eu tô explicando essa parada da mira porque... Primeiro que teve um pessoal reclamando que algumas pessoas acabaram mudando a mira porque eu mudei. Eu acho meio estranho isso, mas tudo bem. Mas se você mudou de mira porque eu mudei, eu fico muito feliz. Que ideia é que alguma influência positiva talvez eu esteja trazendo pra vocês. Por que eu troquei de mira? Ah, e por exemplo, nessa situação aqui, seria melhor eu estar com uma Kog ou uma Red Dot? Sem sombra de dúvidas que aqui era melhor eu ter uma Kog, né? Fudeu, mano. O cara tá aqui. Eu sei que o cara está aqui, mas eu não tenho como pegar ele. Ah, maluco. Eu tinha errado e falado errado. Beleza. Por que eu tô usando mais a mira... Ah, me fodi. Eu tava brincando com a mira ali pra falar pra vocês e eu não sabia que tinha mais um cara me esperando ali. Vacilo. Por que eu tô usando mais a mira... Agora eu respondo. Mouse. Tava concentrado. Por que eu tô usando a Red Dot? Por que eu parei de usar a Kog? A gente tem um exemplo aí do Fulhas usando a Kog e tal. A Kog, ela é uma mira focal. O que que tava me pegando de usar uma mira focal? Perder a minha visão periférica. Perceba que quando ele dá o zoom com a mira a Kog, ele perde a visão periférica dele. E isso estava me incomodando, né? É uma mira que eu não estava mais afim de perder. Puta, pior que eu deixei o kit lá fora. Ó, eu deixei o kit lá fora, queridos. E tinha um pulse mirado ali. Então, vai precisar ir dois. Vai ir um pela esquerda e outro pela direita. E pega ali a maleta. Ele tava na portinha da escada ali, ô Fulhas. Reto aí com você. Tava na portinha da escada. Tá... Twitch tá atacando choque em alguém aí. Aproveita. Ai, caraca. É por isso que eu não uso a Kog. Vocês tiveram agora exatamente... Tá ali ainda, eu acho, hein? Boa, garoto! Porra, linda! Tá aí, ele mostrou. O maluco joga bem. Mas tá aí, por que eu não uso a Kog? Ela dá uma taxa de erro muito baixa, tá? Por que muito baixa? Porque se você colocar a mira um pouquinho fora do cara e atirar... Nossa senhora! Esse Fulhas joga muito, não. Se o Rainbow Six não estivesse limpo de hack, eu diria que ele é hack. Porque ele foi muito bem nessa aí, ó. Uia! Tá de novo solitário, é pra ti. Tamo aí, né, mano? Eu tô fazendo um vídeo aqui explicando porque eu troquei de mira, brother. Beleza. E qual que é a pegada, então? Eu vou de 12, né? Faz tempo que eu não jogo de Valkyrie, né? Valkyrie e 12. Então, resumidamente, é esse o motivo que eu troquei de mira, tá? Eu não gosto mais de perder a minha visão periférica. Quando você usa a mira Kog, ela faz isso aqui, ó. E quando você usa a sua mira normal, a Red Dot, a Reflex, ele até mira, né? Ele põe o ponto na tela e ele ganha um pouco mais de visão lateral. Muitas pessoas jogam J-Kog e um time, ele precisa ser composto de muito... De pelo menos uns 3 caras com a mira e Kog, que são os caras que vão fazer... Maldita troca de botões, né? Que vai ser a obrigação desses caras, a mira e a Kog, de pegar, de pescar a galera que tá fora. E o cara da visão periférica é o cara que tem que limpar as salas, né? Então, o cara que quando tá entrando aqui, ele vai pegar a mirinha dele e vai fazer isso aqui, ó. Uh, dá aquela limpadinha, certo? Eu gosto mais de jogar assim. E eu percebi que eu tava ajudando mais o meu time, principalmente quando eu jogava sozinho, né? Nem tanto com os meninos. Quando eu jogava com os brother, com o Drill e tal, ali era suficiente a mira Kog, que tava todo mundo de a Kog. Então a gente cumpria todos os pontos de visão. Mas no grupo solitário, eu percebi que eu ajudo muito mais jogando com milhas que não tiram a minha visão periférica. A partir do momento que eu consigo enxergar melhor os meus adversários, eu tenho muito menos dor de cabeça. Resumidamente, é isso. Não tem, não tem muito segredo do porquê que eu troquei de, do porquê que eu troquei de, de, de câmera. Espera aí, porque eu não vou colocar uma câmera aqui não, vou colocar uma aqui, ó. Quando eu falo nisso, eu vou deixar uma câmera aqui em cima, aqui embaixo, no caso, né? Só pra eu ficar de olho nesses pezinhos aqui. Ah, é mentira isso, mano, que eu errei esse tiro. Caraca! Ah, me pegou, filha da puta! Foi mais rápido que eu! Não imaginei que ele fosse explodir a câmera e ruxar, velho. Entrou embaixo aí, time. Então, resumidamente, é esse o ponto, tá ligado? Puta, eu devia muito ter esperado, velho. O cara já tinha me visto, né? É que eu devia ter levado o primeiro. Tava emocionadíssimo ali. Mas tudo bem. Quem que tá jogando bem aqui? O SK, SK, L, D, M, B, tá jogando horrores ali também. Ai, ai, ai! Boa, garoto! Esse Furious joga demais, velho. Caralho! Então, como vocês podem ver, o Furious, ele é um tipo de cara que ele sabe jogar bem com a mira... Hum... É Glaze aí, Furious, cuidado. Ele sabe jogar bem com a... Ai, ai! Nossa, esse maluco joga demais! Caralho! Caralho! Ele é muito bom. Parabéns, Furious. Olha aí, tamo aí, realmente, impressionado. Não, o lobo solitário hoje foi ele, não foi eu. Inclusive, a foto, ele é um lobo, ó. Olha aí, rapaz. Então, essa é a pegada, tá? A mira e o Kog é pra você comer cantos, que nem o Furious faz. Ele pega o cantinho ali e ele põe a vida dele. Olha, mano, se ele matasse alguém agora, eu ia falar que ele tava de hacker. Mas não tá, não, velho. Ele deu o tiro de... De precaução mesmo, né? Eu deixei câmeras aqui, não deixei. Tô com uma câmera no corredor, ô, galera. Pode ficar tranquilo. Pode parecer que eu dou a calma. Ué? Caralho. O cara é de onde, tio? Na escada. Tá na escada, então tá bom. Furious não tá ouvindo a gente, não. Não é possível. Ah, que bom. Olha aí. Que beleza. Enfim, então esse é o motivo de eu trocar de mira, tá? Não é porque, ah, não, a mira Red Dot é melhor, a mira Kog é melhor. Eu acho que a mira Kog, inclusive, é a melhor. Você vê o melhor desempenho dos jogadores que jogam melhor. Normalmente, eles estão onde a Kog conseguem enxergar mais longe. Ela de Close Quarter tem uma vantagem muito boa, que é o fato de que é muito difícil você perder o controle. Deixa eu ver se tem alguma arma com a Kog aqui pra eu jogar pra mostrar pra vocês. Pior que não, mano. Deixa eu ver se eu deixei... Tá holográfico e aqui tá a Laser. Eu gostaria mais de jogar Kog com a mira Laser, é o meu melhor desempenho no jogo. Tá tudo bem, a gente vai colocar a Kog. Não, eu ainda não jogo de a Kog, tá? De telescópica avançada. Mas, a minha pegada hoje é muito mais jogar... Ah, vai se tornando que esse cara é o Patife. Ah? 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 Ué? Não, tá bom. Então, eu jogo ainda de a Kog, tá? Nossa, eu estou jogando muito bom. Quer dizer, me desculpem por esse desempenho pífio, né? Por enquanto, eu fiz uma kill só. É que o Furious tá botando todo mundo também. Mas, agora a gente vai jogar direitinho, prometo. Eu vou ficar lá embaixo, né? Pra todo mundo nos andares de cima. Não, não é aqui embaixo, não. Senão, aqui já teria uma das... Já estaria reforçado, né? Todo mundo veio por baixo. Ei, beleza. O Kog ficou metendo bala aqui em carrinho. Provavelmente era um carrinho do Furious. Mas, eu vou insistir aqui, eu vou tentar subir. Ué, cabine, gente? Eu não vou entrar sem saber onde eu tenho aqui, não. Hum, é cabine. Ô, louco. Você roubou o desativador. O desativador foi protegido novamente. É cabine mesmo. Você deve recuperar o desativador. A bomba foi localizada. Proceder com desativação. Bosta. Então, eu vou cair. Vambora. Tá lá na frente do avião? Então, eu vou por... Drone ativado. Ah, dá pra ir por aqui, né, mano? Os caras deixaram o kit ali. Drone pronto. Deixa eu ver por aqui. Ok, pulamos. Pulamos, show. Então, a Kog é essa parada que eu estava falando pra vocês, né? É comer o pixel. Com muito cuidado, muita atenção, muito carinho. Eu não gosto muito do fato dela perder um pouco o controle, né? Você tem que atirar rajadas mais curtas de a Kog, se você não quiser. Eu não gosto muito do fato da Kog. Boa, caralho. Bom, galera. Ah, meu Deus do céu! Eu tô me superando nas burrice, velho. Caralho. Ah, mano, vamos ganhar. É só entrar. Ué. Vamos montar pra cá. Dá um tiro aqui no meu pé. Dá um tiro aqui no meu pé. O desativador foi recuperado. E o medo? E o medo de estar com esse desativador aqui? Beleza, vamos montar. Ah, então a pegada é só essa, queridos. Troquei de mira, sim. Ainda jogo de a Kog um pouquinho. Não é mais minha mira favorita. Absolutamente não é mais minha mira favorita, né? Aí ganhamos. Mais uma, boa. O Fúrias matou todo mundo. Eu joguei com um cara que fez questão de não deixar ninguém pra gente matar, né? Mas tudo bem. A Red Dot é a mira que eu mais gosto. Eu me sinto bem tendo um pouco mais de visão periférica. Eu me sinto como se eu ajudasse um pouco mais o time. Tem armas que eu acho que o desempenho da arma com a Mira Kog é muito boa. Por exemplo, a arma do Hulk e do Doc, que eu queria pegar agora, mas não deu tempo de pegar. Que eu acho que são realmente muito boas pra se usar com a Mira Kog, tá? Por exemplo, as duas MP5s, a do Hulk e a do Doc, são muito boas. Elas têm um recolho muito baixo, têm uma estabilidade muito bacana. Você consegue pegar a cara de fora da casa e tudo mais. Mas eu me sinto melhor com a minha visão periférica. Talvez seja por causa do meu monitor, talvez seja por causa do sistema de coisa que eu jogo. Eu não sei o motivo. Talvez por causa da sensibilidade do meu mouse. Eu gosto de jogar com sensibilidade baixa, né? Eu tô treinando recentemente, elas com a sensibilidade um pouco mais baixa. Então, essa é a minha pegada com as Miras, tá? Vai do seu estilo de jogo. Você pode dizer, ah, existe mira melhor, existe mira pior. Eu creio que a Mira Kog é uma das melhores minhas do jogo. Mas, mano, vai muito de estilo, cara. Vai muito doido daquilo que você... Do jeito que você curte jogar o joguete, tá? Então, não encanem, né? Ah, para ti, fui usar a Kog. Não, eu não quero usar a Mira e a Kog. Eu quero usar a Red Dot. Agora, de agora em diante. Eu gosto mais do meu desempenho assim. Eu acho que eu ajudo mais a destruir drone com a Mira Kog. Sabe? Eu só vejo vantagem jogando com a Mira Red Dot. Depois que eles arrumaram um pontinho, antes o pontinho da Red Dot era gigante, era horroroso. Mas agora ele ficou pequenininho. Eu acho que ele ficou muito bacana de usar. As bombas de serem desativadas pelos inimigos. Os caras nem acharam o objetivo, sério? Eu vou deixar esse cara aqui, então eu vou lá para o do meio. Pode deixar esse cara aqui, né? Já perdi tempo para cacete. Pode fazer empregada avançada, então eu vou fazer isso aqui. Só para encher o saco um pouco. Eles estão entrando direto por lá, então a gente vai voltar. Deixa eu fechar essa porra aqui. A porta está bloqueada. Estou preparando o sensor cardíaco. A Ashe caiu. Onde me mata? Morreu? Ainda resta um agente inimigo vivo. É o Glass, só atira a cara. Os ativadores estão lá onde você matou a Ashe e o Patife. Aqui embaixo? Isso, bem aí, nesse lugar aí. Não tenho visão dele não. Mas vou ficar aqui. Bem no copo. Preparando o sensor cardíaco. Vocês viram como eu acerto mais tiro de longe com a mira também? O recall me ajuda muito da fala da mira ser menos um, sabe? Enfim. Olha o Battle Eye aí trabalhando. Como eu te amo, Battle Eye! Aí, ó. Viva, viva. Viva o pulso também, OP, né? Tá aqui, ó. Acabamos mais essa partida. Foi bacana, foi legal. O Fúrias joga demais. Valeu aí, partida. Valezão, hein? Valeu, mano. É um prazer, meu. Obrigado mesmo pela partida aí. E é nóis! Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal para o momento mais contato. Muito obrigado ao pessoal que participou do vídeo. Fiquei ali em segundinho. Tá bacana. O Fúrias jogou pra caralho. Essa última aí deu uma carregadinha também bonita. Obrigado, gente. Ih, na hora que eu fui mandar o obrigado, gente. Ah, não. Deu. Então é isso aí. Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Não esqueçam de avaliar. E eu acho que esse aqui explicou o porquê que eu mudei de mira. Beleza? Então é isso aí. Beijinho nas suas bundinhas, depiladinhas, tatadinhas. Todas ressuscitinhas, assim, bem gostosinhas. Até a próxima e valeu.